Um sábado de sol no final da tarde Eu e um camarada bebendo a vontade Quando de repente colou pilantra das antigas Que só anda na nóia e só sabe arrumar briga Chamou meu camarada pra dar um rolê Ele falou tudo bem, então o que posso fazer? Sabendo que o mano faz o que ele pode fazer Mesmo assim ele foi, então não vou me intrometer Mas depois desse dia ele não era mais o mesmo Vivia chapado e perdeu o respeito pelos camaradas Que queriam ajudar a sair daquela vida Enquanto é tempo de parar Mas ele nem ligava Que mano inconsciente pensava em ser feliz Sendo um delinquente começou a roubar E se achava o rei do mundo com um cano na cinta Encarava todo mundo Até que um dia o azar o abraçou Armado e de vacilo a polícia pegou Espancaram o maluco até sangrar E na delegacia o fizeram desmaiar Passou a noite inteira Em pleno desespero Foi jogado numa sala a noite inteira Com medo ao raiar o dia Foi levado pra Febem Numa rebelião ele fugiu também Olha amigo, roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Olha amigo, roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Ele voltou mais revoltado do que nunca Quando fui falar com ele Metei o cano na minha nuca O que que eu posso fazer? Era uma amizade Eu não vou defender quem me faz maldades Voltou pros manos Que ele disse seus amigos Foi roubar de novo Só pensando em ficar rico Esse otário vacilão Não é futuro ser ladrão Tá pensando em ficar rico com isso Sangue bom Preste atenção No que está fazendo Te conheço faz tempo E não tô te entendendo Você mudou muito desde aquele dia Você só faz sofrer toda sua família Adeus maluco É bom te conhecer Pena que vários conselhos você não quer entender Do Comando Leste Esse recado é pra você Olha amigo Roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Olha amigo Roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Ele foi na ideia dos amigos dele De roubar uma goma em um lugar diferente Armaram o esquema e de noite foram lá Fizeram a fita e a polícia Quase pega Desta vez escaparam Mas não é todo dia Que a sorte é do seu lado Mano deixa essa vida Vai ter um dia em que você vai se foder Continue assim Que a morte pega você Parece que os conselhos não entravam em sua mente Entravam pelo ouvido E apagava todos eles Como não foi pego Achou que era moleza Que sempre vai dar certo E que nunca vai dar treta Novamente ele foi Fazer outra fita Foi de um bairro chamado Jardim Coimbra Zona Leste de São Paulo Que é perto de casa Só depois da fita Eu fui lá pra ver o cara Estava estendido e coberto com jornal Dois tiros no peito Na cabeça e tchau Olha amigo Roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês Que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Olha amigo Roubar só dá futuro Pra morte ou pra cadeia Isso não é um absurdo Comando Leste Alerta a vocês Que essa lei não é nossa Foi o mundo quem fez Tchau Tchau